Ele é um, não Hum, aqui, ó Esquerda Não, não, não Pega a pedra aqui, ó Pedra Pedra Nossa, tava indo pro outro lado, velho Tem cara... Tem cara pro outro lado, velho Derrubei um Onde você tá tirando? Tá na direção 185 Do lado do carro, ali tem um cara vivo ainda Do lado do carro... Caralho, da onde, velho? Cara, nossa